Parada é a seguinte, concurso para o MPU. O que a gente tem até agora? Será que vale a pena estudar? Será que não vale? É sobre isso que a gente vai tratar nesse vídeo de hoje. Salve, salve galera, tranquilo, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Matheus. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e dessa vez a gente vai falar sobre o concurso do MPU. Será que há possibilidade de um novo concurso para o MPU em 2024, 2025? Será que compensa começar a estudar a partir de agora? Será que não? É isso que a gente vai ver nesse vídeo de agora. Por que eu estou trazendo esse vídeo para vocês? Quando eu postei o vídeo passado aqui no canal, muita gente relatou que era de nível superior e que não tinha interesse em fazer concurso para nível médio e que queria listas também para concursos de nível superior. Eu vou trazer essas listas para concursos de nível superior, mas eu queria falar sobre esse concurso em específico, que é o concurso do MPU, porque tem muita gente me perguntando sobre ele e ele é um concurso para nível superior, beleza? É um concurso para nível superior em direito e também para nível superior na parte de técnico e em qualquer área de atuação. Então é bom ficar de olho nesse concurso aqui. O que a gente tem? O último concurso do MPU foi em 2018 e, em regra, esse concurso deveria ter expirado por volta de 2022, mais ou menos assim. Só que a gente teve o evento da pandemia, que fez com que esse prazo de validade do concurso fosse prorrogado por mais tempo. E esse concurso está prestes a expirar agora em 2024. O MPU já tinha feito uma comissão para a realização de um novo concurso público. Mas, a princípio, como essa comissão foi instituída no ano passado, se vocês observarem aqui, deixa eu colocar aqui na tela para vocês, deixa eu ver até se eu tenho aqui, na tela para vocês. Essa comissão aqui, a Folha Dirigida postou em 27 de 6 de 2023. MPU forma a comissão para o novo concurso de técnicos e analistas. Como essa comissão tinha sido realizada no ano passado, a gente acreditava que talvez esse novo concurso do MPU, se ele fosse feito de maneira um pouco mais rápida, não daria tempo para os cargos de técnico e analista de direito, que são os cargos principais do MPU, entrarem. Por quê? Porque eles tinham ainda concurso válido. E, como vocês sabem aqui, sempre que um cargo tem concurso válido, eu falo para vocês, deixo muito claro que a chance de haver um outro concurso dentro do prazo de validade desse concurso é muito pequena. Então, nem estava comentando sobre esse concurso com vocês, apesar da comissão ter sido formada, eu achava, pô, cara, tem aí um concurso ainda válido e, assim, não me parece que o órgão tem a tendência de fazer um novo edital. Ocorre que essa comissão foi demorando, foi demorando, esse concurso foi demorando, a comissão não andou muito e agora a gente tem, se eu não estou enganado, em setembro, por volta disso, a gente vai ter o prazo do concurso para técnicos e analistas, o mais geral, analista da área de direito e técnico geral, inspirando também o prazo de validade do concurso. E aí, sim, faz sentido que essa comissão que já está instituída, ao invés de fazer um novo concurso não abrangendo os principais cargos do MPU, que são técnico da área de direito, ou que são técnico da área administrativa e analista da área de direito, faça logo um concurso abrangendo todos os cargos. Então, assim, ainda que essa comissão comece a trabalhar, assim, em tempo recorde agora, eu não acredito que ela conseguisse publicar o edital antes do prazo de validade do concurso para a técnica e analista expirar. E ainda que assim fosse, não valeria a pena para ela fazer isso e deixar os principais cargos do MPU de fora. Então, eu acredito, sim, que a gente deve ter essa comissão já publicando o edital com o novo concurso do MPU, abrangendo técnicos e analistas. Lembrando que o técnico e o analista para nível superior, o técnico ganhando 8 mil, o analista ganhando aí por volta de 13 mil, mais ou menos, de salário inicial. Só que esse concurso, ele é um concurso que exige que você estude com um pouco mais de tempo, com um pouco mais de afinco, com um pouco mais de profundidade, porque é um concurso que a maioria das pessoas, quando essa prova sai, já tem uma galera estudando há algum tempo. Mas é um concurso que vale a pena você fazer isso, porque é um concurso que tem, geralmente, vagas em todo o Brasil, abrangência nacional, e que tem um número de nomeações muito relevante. Então, eu queria abrir o olho de vocês para esse concurso, mesmo que ele, eventualmente, venha a sair aí no finalzinho desse ano, ou no começo do ano que vem, no primeiro semestre de 2025, que é mais ou menos a janela que eu acredito que deva estar essa prova, porque eu, sinceramente, acho que é um concurso que vale a pena você fazer uma preparação de longo prazo. E por que eu digo isso, Matheus? Deixa eu mostrar aqui para vocês o último concurso do MPU. Vou mostrar para vocês aqui. Vamos abrir aqui junto o último concurso do MPU. Deixa eu colocar aqui na tela para vocês. Deixa eu deixar um pouco maior aqui para vocês. Esse foi o último concurso do MPU para técnicos e analistas da área de... para analistas da área de direito e técnicos judiciais da área administrativa. É um concurso de 2018 e, geralmente, a CESP-NB é quem elabora essas provas. Se você observar aqui, quando a gente chega no número de vagas do edital, a gente tem aqui, ó, duas vagas mais cadastro de reserva, uma vaga mais cadastro de reserva, duas vagas mais cadastro de reserva. E percebam bem que é muito isso que acontece hoje nos concursos federais e que eu sempre falo para vocês. Cara, não fiquem olhando só vaga no edital, porque vaga no edital não quer dizer mais nada hoje em dia. A administração pública coloca uma vaga no edital, duas vagas no edital e vai chamando muito mais do que isso. Por quê? Porque eles não querem se comprometer. Se eles colocam 50 vagas no edital, 100 vagas no edital, vem uma pandemia, eles são obrigados a nomear essas pessoas. Porque mesmo que o Estado não possa nomear naquele momento, se você foi aprovado dentro do número de vagas, o Supremo entende que você tem direito líquido de certa nomeação. Então, o que o Estado faz hoje em dia? Coloca duas vagas mais cadastro de reserva, esse CR aqui quer dizer cadastro de reserva, e vai chamando a quantidade que ele acha necessária ao longo do prazo de validade do concurso, que geralmente são quatro anos. E aí você observa isso daqui, e é muito parecido com o que temos na caixa hoje em dia. E aí você observa assim, e você vê o pessoal falando assim, ah, não vale a pena fazer essa prova. Duas vagas mais cadastro de reserva para a minha área? Três vagas mais cadastro de reserva para a minha área? Quatro vagas mais cadastro de reserva para a minha área? Ah, não vou fazer esse edital. Só que se esquece o seguinte, isso não quer dizer o número de nomeações, isso quer dizer que são as vagas no edital. E aí se você observar aqui, eu estava dando uma olhada, deixa eu ver se é exatamente isso daqui. Estava dando uma olhada no próprio site do MPU, você consegue essa informação, que é o número de pessoas nomeadas no último concurso. Se você observar aqui os analistas em direito, consultar as nomeações aqui, e você for lá para a última página aqui, deixa eu ir para a última página aqui, você tem aqui, obviamente que eu sei que é meio complicado de ver exatamente qual foi a última nomeação, porque se você observar tem aqui, 186, mas não é muito bem na ordem, 171, 170, porque o pessoal vai pedindo final de fila, tem todo aquele trâmite lá, mas eu acredito que eles devam ter nomeado por volta de mais ou menos 180 e poucos analistas na área de direito, até então tem mais, isso na ampla concorrência, tem aqui o pessoal que não é da ampla concorrência, que é da parte das cotas e tudo mais e tal, então tem mais gente aqui sendo nomeada por volta, vamos colocar aí por volta de 200 nomeações para o cargo de analista área de direito. E se você vai para o cargo de técnico, vamos dar uma consultada aqui para vocês darem uma olhada, olha isso daqui para o cargo de técnico, aí são 7 páginas e esquece, aqui já vai aqui, é muita página, vamos dar uma olhada aqui, nas últimas nomeações, a gente tem 600 e pouco aqui, 500 e pouco, tem mais esse tanto aqui da galera que não é da ampla concorrência, 500 e alguma coisa, vai aqui a 587, então a gente deve ter aí por volta de 600 e alguma coisa, 700, contando com o pessoal que não é da ampla concorrência, de nomeações para técnicos judiciários em todo o Brasil. E aí quando você olha isso daqui, e você bate com o número de vagas no edital, você pensa assim, tem nada a ver, são duas vagas mais cadastro de reserva, uma vaga mais cadastro de reserva, e você vê aqui 600 nomeados, e é por isso que eu falo para vocês, e eu sempre digo isso para vocês aqui, coloque o seu nome na lista, coloque o seu nome na lista, coloque o seu nome na lista, obviamente, se você estiver estudando, e se dedique para isso, vai fazer TRE, você vai ver o TRE, vai sair com 3, 4 vagas em cada estado, 5 vagas em cada estado, só que depois de 4 anos de concurso, eles vão chamar 100 e poucos em um estado, 100 e poucos no outro, 80 e poucos no outro, porque o número de vagas no edital, não quer dizer o número de vagas que eles vão chamar, ao longo de 4 anos do concurso, quem não conhece de concurso, não entende isso, mas quem conhece, quem já está calejado, sabe do que eu estou falando, então assim, como vocês podem ver, é um concurso que nomeia bastante gente, é um concurso que tem muitas nomeações, e que tem uma abrangência nacional, então se vocês observarem aqui, você tem as vagas por estado, e tem também a lista nacional, então você concorre para um estado específico, e concorre também na lista nacional, de acordo com as vagas que vão abrindo nacionalmente, você também pode ser nomeado, então assim, é um concurso que eu entendo que vale a pena você fazer uma preparação de longo prazo, e eu estou falando isso daqui, provavelmente 7, 8 meses antes da prova, antes da prova ser publicada, às vezes, se demorar até um pouco mais, pode ser até mais do que isso, e agora que os aprovados, vão começar a ser construídos mais fortemente, e para isso, você precisa pegar esse edital aqui, de 2018, e comer esse edital com farinha, basicamente é isso, você precisa dar uma analisada nesse edital aqui, ver as matérias que caem, você vai até o final aqui, fazendo junto com você, e aí você vai ver as matérias que caem, e começar a vencer essas matérias o quanto antes, porque é isso que a gente faz, a gente olha para o edital anterior, para ver, e tentar projetar aquilo que vem no próximo edital, então você tem aqui, matérias básicas para todos os cargos, língua portuguesa, acessibilidade, ética no serviço público, e legislação aplicada ao MPU, e ao CNMP, no analista da área de direito, a gente tem direito administrativo, direito constitucional, direito do trabalho, processo do trabalho, direito civil, processo civil, direito penal, processo penal, penal militar e processo ao penal militar, penal militar e processo ao penal militar, um pouco menores, mas você vê que é um edital bem extenso, para a área de direito, ou seja, é um edital que exige que você já venha se preparando há algum tempo, e para a área de técnico judiciário, você tem aqui, direito administrativo, direito constitucional, administração, arquivologia, e noções de administração financeira orçamentária, você vê que é um edital bem mais focado na área administrativa mesmo, você não viu aí, cobrança de direito penal, processo penal, direito do trabalho, processo de trabalho, é um edital mais focado na área de administração, então é um edital para você ficar de olho, até para o pessoal que está ajudando para o INSS também, eu sei com a galera que está fazendo preparação de longo prazo para o INSS, para a galera que está fazendo também preparação para a Caixa, um concurso que você pode focar depois da sua preparação para a Caixa Econômica Federal, e um concurso que paga mais de 8 mil reais para técnico, mais de 13 mil reais para analista, e que você tenha essa possibilidade de fazer uma preparação de longo prazo, pensando em começar a partir de agora, beleza? Então era isso, eu espero que vocês tenham gostado dessas informações, espero que tenham gostado desse vídeo, eu imagino que esse edital, ele possa vir para o segundo semestre de 2024, ou para o começo de 2025, primeiro semestre de 2025, e o ideal é você começar a se preparar o quanto antes para essa prova, era isso pelo vídeo de agora, espero que vocês tenham gostado, espero sobretudo que tenham ficado muito bem informados, não se esquece de se inscrever aqui no canal, clicar no botão de gostei, me seguir lá no maio do TFCC, conferir o link no 2, 3, passei aqui na descrição. Tamo junto, até a próxima, valeu, falou e tchau, até mais.